Lift Detox Black Você pode conferir, confirmar essa informação, gente Logo lá embaixo no rodapé O site informa que a única maneira De você adquirir o Lift Detox Black Original é diretamente com o fabricante No site oficial, ele não tem permissão Não ser vindo de Shopee, Magazine Luiza OLX, eu sei que a gente fica tentada com as promoções Que a gente vê nesses marketplaces, mas é uma atenção Que você precisa ter pra você não cair nesse lado É pior do que perder dinheiro, não receber o produto em casa Receber uma falsificação, um produto pirateado Que comprometa a saúde, que não tenha compostos Originais, então preste atenção nisso Já deixei o site oficial aqui na descrição do vídeo Pra poder te proteger, pra poder te ajudar Agora vamos dar continuidade ao vídeo Gente, recentemente eu tinha 5kg pra emagrecer Vivia aí oscilando na balança, sei como é que é difícil Minha autoestima foi lá pra baixo Pior do que perder roupas, né? E minha balança é dizer que eu tava ali com peso 5kg a mais, pra algumas pessoas pode parecer pouco Mas pra mim, assim, eu já perdi roupa Vivia com a autoestima baixa, minha autoconfiança também baixou Pior de tudo foi receber comentários familiares Dizendo que eu tinha engordado E eu fiquei, gente, eu queria entrar no buraco e sumir E assim, a gente pode sim emagrecer com um suplemento 100% natural Que é o caso do Lift Atox Black Que não tem efeito colaterais Qualquer pessoa, tirando grávidas, né? Gestantes lactantes que não podem fazer uso de suplementos naturais Que não tem recomendação médica, tá? Então assim, o Lift Atox Black Ele é um suplemento 100% natural Não tem efeito colaterais Não agride a saúde E olha só, vou deixar outra atenção aqui Que eu falei da gestante A gente presta atenção Gestante pode tomar um simples chazinho de hibisco, né? Que tem propriedades abortivas Então você imagina um emagrecedor Então nem de farmácias Nem mesmo suplementos naturais Como o Lift Atox Black É uma recomendação da Anvisa isso E por falar em Anvisa Como o Lift Atox Black é um suplemento Ele é livre, né? Ele é dispensado do registro da Anvisa Gente, só em 2022 No ano passado Mais de 64 mil pessoas Fizeram tratamento de emagrecimento Com o Lift Atox Black E conseguiram obter esses resultados, né? Mais surpreendentes Inclusive, depois confere aqui no site oficial Fotos de antes e depois Depoimentos reais Das pessoas super satisfeitas com o Lift Atox Black Você pode conferir E gente, usar esses depoimentos aqui Como inspiração Nunca como comparação, tá? Cada um tem tipo de metabolismo Tem quilos pra emagrecer Diferente de outras pessoas Então a gente não pode se comparar A gente só olha pra se inspirar Validar E ter eficácia Que realmente é bom Gente, o Lift Atox Black Ele proporciona pra gente Logo nos primeiros momentos Saciedade Que é o primeiro benefício Percebido pela maioria dos pacientes Que fazem tratamento com ele E saciedade Faz com que a gente fique livre Da compulsão alimentar De toda hora que ele beliscar alguma coisa Uma hora que é doce Outra hora que é salgada E fica naquela Naquela eterna fome, né? E faz aquela comida Aquele prato de comida exagerado Então o Lift Atox Black Ele proporciona esse bem-estar E é pra que você consiga realmente Se alimentar do que realmente é necessário A quantidade necessária E mesmo que você não tenha fome Faça sim a ingestão, né? De frutas, legumes, verduras Que também, gente Se você melhorar a sua alimentação Buscando ser mais saudável Vai conseguir acelerar o processo de emagrecimento E ele proporciona também, gente Melhor funcionamento do intestino Melhor digestão Faz com que a gente elimine gorduras Logo pelas fezes e urina Promovendo também, gente Redução do inchaço Sabe aquela sensação De que a gente engoliu Um pote de sal no dia anterior Que a gente acorda Sabe? Parece que a olheira tá inchada O anel não sai do dedo Bota um lacinho no pulso Tudo fica inchado E você bota a roupa E não sente bem Porque tá totalmente retida, né? Com bastante retação de líquido Então o Lift Atox Black, gente Ele proporciona esse detox No organismo Fazendo também com que Além das gorduras E boa parte que a gente ingere Já também seja eliminado Pelas fezes e urina Também são eliminados, gente Como acontece o detox Também substâncias inflamatórias Topsinas Que também ajudam, né? A gente eliminar elas Pelas fezes e urina E na nova fórmula dele, gente Por isso que ele é Black Não sei se você já conhecia ele antes A gente encontra Pisilium Laranja Moro Spirulina Quitosana Picolinato de Cromo Morozil Realmente é uma fórmula muito potente E a forma recomendada de uso dele Você precisa fazer a sua parte E levar a sério, tá? São de duas cápsulas Todos os dias Nada, né? De além de duas cápsulas Três, quatro Não, não seja desesperado Emagrecimento saudável É aquele gradual Que você vai fazer ele corretamente Duas cápsulas Todos os dias Uma antes de cada principal refeição Trinta minutinhos Antes de cada principal refeição Por um período Três a cinco meses Quem precisar emagrecer mais quilos Pode usar por mais tempo Não tem problema nenhum Mas os especialistas Recomendam que três a cinco meses Pra que realmente seja gradual Né? Gradativo Quilo após quilo Semana após semana Mês após mês Que é isso que faz a gente ficar livre Da efeição fona Gente, quem emagrece Quem promete, inclusive Emagrecimento aí de trinta quilos Em quinze dias Fuge desse tipo de coisa Porque restrição gera compulsão Você volta a engordar Às vezes mais do que Tinha pra perder E outra coisa, gente Também adoece, tá? Porque a imunidade Vai lá pra baixo Então é um emagrecimento saudável Aquele gradativo Tá? Que a gente consegue Se manter no quilo Desejado por muito tempo E o Lift Adox Black Gente, tem trinta dias de garantia Se você achar que não é pra você Você pode pedir reembolso O bolo total Investido Tá? Nesse prazo de trinta dias Eu tenho certeza que logo Nas primeiras semanas Você consegue ter percepção de benefício Sabendo se ele realmente É pra você ou não Deixa pra mim aqui nos comentários Seu percepção de benefícios Quantos quilos realmente Se você emagreciu Me conta aqui Porque a gente ajuda as pessoas Com as informações E também depoimentos Que vocês deixam Eu espero de fato A ter te ajudado Que muito embrai Você recupere a autoestima Se é assim que você deseja Voltando a usar as roupas Que você gosta Entrando numa loja E pegando manequim Do seu manequim mesmo Se sentindo confortável Nas roupas Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau Tchau, tchau